E aí galera beleza com vocês aqui quem fala é o boss e pessoal o seguinte saiu agora pouco pessoal tá com uns 15 minutos aí que saiu o novo trailer do novo jogo dos mesmos criadores de band and date machine o nome do jogo é showdown bandit pessoal é um jogo com o mesmo estilo do bandate machine que é muito bom por sinal o pessoal quando eu fiz aqui no canal gostou bastante e que eu já avisei em live que a gente vai fazer alguma coisa sobre bandit não desculpa sobre bandit antes do lançamento do novo jogo de bandit tá bom mas hoje pessoal a gente vai estar reagindo a esse novo jogo aqui que é o showdown bandit e que promete cara promete e que seu lançamento eu não vou nem dizer nada do lançamento provavelmente vocês já estão sabendo sobre esse esse jogo sobre esse trailer alguns de vocês já deve ter assistido porque eu tô gravando agora de tarde mas eu vou postar no fim da noite porque eu já tenho coisas gravadas para o canal aí eu não posso atropelar infelizmente vai ter que ser assim hoje mas vamos aqui meus queridos eu vou deixar o link do do canal original do vídeo original na descrição do vídeo para dar aquela moral vamos lá no canal do cara curta um vai ter se inscreve lá no canal para ter todas as atualizações vou colocar o meu headset boladaço aqui para poder acompanhar né para poder escutar alguma coisa que é interessante meu deus vamos lá pessoal sem mais demorar vamos lá e aí é esse mesmo o nome do canal esse daí viu o mesmo nome eu não vou arriscar pronunciar aqui é a mesma pegada de bendi o negócio cartunesco cartunesco os mesmos criadores de bendi e aí 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 parece que é um show de tv né que tudo indica agora eu não sei dizer para vocês se isso era um desenho que passava antigamente isso eu não tô por fora de qualquer tipo de coisa dele tá aí ó o boneco saindo dentro da caixa está sendo controlado com a real nets e parece o boneco assassino e em que invocou o capeta agora não bicho tá aí eu acredito que isso aí já é a gameplay ensina é e puxa depois eu vou falar depois eu vou falar e aí e eu devo ser inimiga isso aí e e a gente tá prelando o showdown bennett e se eu não me engano ele tá com roupinha de faroeste né pessoal a data essa é a data e 29 de agosto já agosto agora nós estamos de primeiro 29 de agosto daqui para lá eu acho que eu consigo dar uma melhoradinha nessa placa de vídeo vai ser show de bola para a gente poder acompanhar o que tem e outra coisa já está na steam você fazer a pré-venda do jogo que é sensacional meus amigos vamos aqui agora deixa eu ver onde é o ponto que eu queria mostrar para vocês a deixa eu ver aqui isso aqui para ver que é o começo do jogo né a gente ele vai sair dentro da caixa acho que não tem nada demais é bem de trazendo aqui de lado e ele tem uma roupinha assim de faroeste como a gente já sabia deixa eu dar uma adiantada aqui aí é consumir olha só esse detalhe aqui não sei se vocês conseguem ver aqui na parte de baixo tem um x uma marcação em x deixa eu voltar aqui olha esse x aqui eu tô achando que é make point click não sei não sei porque olha só o x ele tá aí vai avançar ó já foi lá para frente o x o que eu tô achando não tenho certeza né que você tem aqui clicando para ele ir avançando ou será que é controlando um teclado não sei cara mas eu vi eu reparei isso aí agora mesmo na hora que eu tava vendo junto com vocês você percebeu que tem uns monstruinho ali nem pendurado em umas cordas opa esse aí pode ver que é um inimigo não sei se é inimigo principal olha vai dar um sombra de pena um boneco aí ó uma pá na cabeça do boneco aranhazinha aí ó são agulhas as patas delas são agulhas ela parece um monte de lã né legal esse aqui cara isso aqui pode ser um modo combate do jogo a maneira de atacar os os inimigos você aparentemente você tá tirando é que é uma mira legal e ele tá tipo pá pá atirando assim sensacional bom isso aí é o trailer né bem legal eu curti espero que vocês também tenham curtido pessoal eu quero que você deixe na opinião de vocês aí que é que vocês acham do jogo e lembrando que a gente vai estar também fazendo algo relacionado bem da machine até lançamento desse jogo acho que tá bom que eu tô ficando com vontade de jogar eu acho que vou fazer uma série em live do início ao fim zerando junto com vocês eu posso refazer de novo a série aqui no canal tentando fazer coisas que eu não tinha feito na série que a gente fez aqui anteriormente bom meus queridos então é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo se por acaso gostou não esquece de avaliar deixando seus gostei se inscrever no canal e ativando a notificação lembrando que também tem o nosso canal secundário lá você vai encontrar gameplays de Free Fire Brawl Stars Speed Drift e um sorteio do gift card assim que o canal bater os mil inscritos desse apoio pessoal vai lá deixa o seu apoio se inscreve no canal para não dar essa moral cara tá bom bom pessoal vou ficando por aqui um forte abraço a cada um de vocês valeu falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí